Sensacional! Nicolas Ferreira agradece a Elon Musk e escancara a verdade para todos ouvir. Vamos conferir o vídeo na íntegra agora, a última reunião que Nicolas teve no plenário e ele escancarou toda a verdade para que todos possam estar por dentro daquilo que realmente está acontecendo. E muitos têm fechado seus olhos e tapado seus ouvidos para não ouvir a verdade. Vamos conferir este vídeo e eu já volto aqui para falar com vocês. Curto, comente e compartilhe. Preste bem atenção em tudo o que o Nicolas está falando. Nós estamos diante do maior escândalo de interferência do judiciário nas eleições brasileiras de todo o mundo. Muito obrigado pela palavra. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ver de fato o que está acontecendo no nosso país. Não somente o Brasil, mas todo o mundo. As declarações do Elon Musk, se for verdade, de fato mostram que nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no nosso país. E é impressionante como somente o presidente do Congresso e a mídia escrava trata como se não estivesse acontecendo nada. O segundo homem mais rico do mundo tem feito sérias acusações, tanto ao Supremo Federal como também ao TSE no período das eleições e não é simplesmente levado em consideração. Mas quero lembrar aos senhores de que quando o porteiro do condomínio do Bolsonaro disse algo, é a palavra dele foi relevante para poder colocar como se Jair Messias Bolsonaro fosse o mandante da morte da vereadora Marielle. Agora vamos lá, vamos ver os cenários. Se caso o que Elon Musk está falando é mentira, vocês saem ganhando. E nós saímos envergonhados, afinal de contas, nós de forma ingênua e inocente acreditamos na palavra de um bilionário. Mas se for verdade, senhores, nós estamos diante do maior caso de escândalo do nosso país diante de uma possível interferência do tribunal com as eleições presidenciais aqui no nosso país. E horas, qual é o prejuízo de, por exemplo, nós gerarmos uma investigação, colocarmos aqui a CPI do abuso de autoridade, ou até mesmo investigarmos, afinal de contas, o prejuízo será para quem? O prejuízo de investigação não é para ninguém. A não ser para quem talvez queira esconder algo. É impressionante como nós vemos as coisas acontecerem aqui no Brasil e são pouquíssimas pessoas que de fato estão entendendo a gravidade de defender a nossa liberdade. E quando foi dito isso na rede social, é impressionante como a esquerda, que sempre diz defender a liberdade no nosso país, tem pedido mais censura. Nós vemos em manchetes, em dois jornais, inclusive um, que é 247, que é o consórcio do PT, dizendo que o ministro disse que iria cortar as relações de contrato com a Starlink, que leva ali a internet para diversos alunos em locais diversos do nosso país. Agora, eles comemoraram isso, afinal de contas, são contrários aos bilionários, menos, por exemplo, Bill Gates, menos, por exemplo, os bilionários que despejam dinheiro nas ONGs aqui brasileiras para poder continuar aumentando a agenda da esquerda aqui no nosso país. Então, o que eu tenho a dizer é que vocês querem pagar de defensores da democracia as horas. Nós tivemos aqui há pouco tempo o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país, José de Seu, discursando no Congresso Nacional. E vocês querem dizer que, na verdade, criminosos são aqueles que querem defender a liberdade na internet? Vocês realmente querem que o mundo acredite que somente a esquerda é democrática no nosso país? Espera aí, que pessoa de esquerda no nosso país hoje tem suas redes sociais bloqueadas, eu pergunto? Qual parlamentar de esquerda já teve as suas contas bloqueadas? Eu tive as minhas contas bloqueadas logo após as eleições do ano passado e até hoje eu não sei o porquê disso. Eu não tenho acesso aos autos. Nós temos hoje pessoas usando o tornozeleiro eletrônico e sendo condenadas apenas em 16 anos porque fizeram baderna aqui no Congresso Nacional. Os black blocs que destruíram e cansaram de fazer bagunça aqui no nosso país foram absolvidos. Enquanto temos pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal sendo condenados a 16 anos, tendo as suas famílias destruídas, simplesmente porque fizeram baderna aqui no Congresso que a esquerda cansou de fazer. Agora eu passo mais uma pergunta. Qual deputado corrupto ou político corrupto do nosso país usa a tornozeleira eletrônica? Qual corrupto que foi condenado por desviar bilhões de estatais está hoje preso? Absolutamente ninguém. Então, enquanto o presidente desse Congresso, Rodrigo Pacheco, fica silente, fica em silêncio com relações a sérias acusações que é feita por Elon Musk, a nossa liberdade vai sendo tolida. Em nome dos vários brasileiros, para todo mundo, eu quero agradecer. Muito obrigado, Elon Musk. Se for verdade o que o senhor está dizendo, nós estamos diante do maior escândalo... ...de interferência dos judiciários nas eleições brasileiras de todo o mundo. Obrigado, senhor presidente. Curto, comento e compartilho. ...e o boneco do André Fernandes atearam fogo, inclusive quando o André postou isso nos sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível e você tem que clicar para poder acessar. Nós, que temos conhecimento de que os estudantes se manifestam, e é legítimo que eles se manifestam, não podemos concordar que manifestações, que embates verbais sejam caracterizados como terrorismo, nem como algo que não seja internalizado por membros de uma comissão de educação, por exemplo. Na medida que nós temos clareza de que é natural da luta estudantil, há o embate, o debate, o processo de enfrentamento. E aqui eu começo a fazer defendendo o deputado André Fernandes. Para todos que estão aqui presentes, e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso nos sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível, e você tem que clicar para poder acessar. Porque, após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém estivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e, inclusive, se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas, é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico o porquê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF. Ela tem um filho autista. Essa pessoa foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptas, que foram os mentores do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados há 12 anos e, logo após, o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso, do que alguém que fez baderna. E, de fato, é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, atiou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. mas nós precisamos ter a proporcionalidade, inclusive a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas estão sendo condenadas há 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado há 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro, fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha, que se continuar do jeito que está, vira. Porque até então, uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então, o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos é... Pela ordem... Como que nós... O que, deputado Alívio? Fazendo a defesa... Ele é o presidente... Sim, vai lá, pode fazer. Qual ordem? Qual seria o artigo? Até de apelar ao presidente desta comissão, que pediu para usar o tempo de liderança, ao fazer isto, o tipo de discurso que está fazendo, sem discutir... Vossa Excelência, qual a questão de ordem? Porque ele está... A gente tem que ver o artigo. Está no tempo de liderança dele, ele se inscreveu, então, está defendendo. Ok. A senhora é a próxima, inclusive. Só liberar, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que, quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então, muito me espanta, quando a esquerda não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui, em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado, não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra à Venezuela. Você vai ver, literalmente, tanque de guerra passando sobre civis na Venezuela. Como você pode ver, a rua está cheia de manifestantes e também há carros blindados por perto. O mais chocante é quando um dos veículos que você está vendo agora avança e atropela essas pessoas. inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos, tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo, de fato, uma cegueira ideológica, onde, por conta de A, defender A, e B, defender D, B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos, como representantes do povo, fazer é termos coerência. Coerência quando um errar, falar que errou. Bomba! Agora mais essa da Rede Globo. Eu sabia que esse momento ia chegar a Rede Globo agora exposta em um movimento para cercear, calar a voz da direita brasileira, calar a oposição a esse governo envolvendo a Rede Globo. Presta atenção nessa aqui, já deixa a curtida no vídeo, já comenta bastante com a bandeirinha do Brasil, porque tem novidade aí, que é essa que eu vou falar para vocês. Eita que o negócio é sério. As situações estão sendo expostas, dentre elas agora, Rede Globo. Rede Globo de televisão envolvida nesse movimento que une poder judiciário, Alexandre de Moraes, e a mídia tradicional brasileira, além de algumas páginas aqui do Brasil também. Segundo o Twitter Files, a emissora Rede Globo agiu para censurar perfis direitistas durante as eleições de 2022. A Globo divulgou de modo irresponsável às vésperas do segundo turno uma denúncia feita por um advogado do PT. E essa denúncia serviu como base para bloqueio de pelo menos 80 personalidades políticas da oposição. Olha só, gente, chegou na Rede Globo. Vocês entenderam bem como é que funciona, né? O advogado do PT faz a denúncia, a Rede Globo faz aquela matéria assim do início ao fim do jornal, né? Para dar muita repercussão. As páginas de fofoca ligadas a uma agência aí vêm colaborando com o que a Rede Globo falou e eles utilizam isso aí para bloquear perfis da oposição, para bloquear perfis da direita brasileira. E o detalhe não podia falar que era decisão do judiciário e sim que era decisão interna da plataforma. O Twitter resolveu abrir a caixa preta porque ela resolveu enfrentar essa situação e ele comprou essa plataforma. Imaginem o que deve estar escondido nas demais. Por que eles não iriam fazer isso apenas no Twitter? Se fizeram no Twitter, devem ter feito em outras plataformas também. E a Rede Globo compondo esse núcleo, então, para censurar personalidades políticas, jornalistas, enfim, pessoas que são oposição a esse governo. E aí muita gente diz que as eleições brasileiras, tudo normal, as eleições... Nada é normal. ...democráticas, nada aconteceu. Você já jogou futebol? Quem é que jogou futebol? Imagina só você com o juiz contra... Contra os repórteres... Eita, doutora Marildo. ...todo mundo contra você, até jogador que você me dá contra também. É possível ganhar? Não. É impossível ganhar, né? É impossível ganhar dessa forma. E agora a Rede Globo sendo exposta. O maior veículo de comunicação brasileiro sendo exposto aí para o mundo. Isso aí vai, com certeza, repercutir mundo afora. E que vergonha! Judiciário, Rede Globo, todo esse grupo aí unido para colocar esse atual presidente no poder. Qual é o interesse deles? O que eles querem? A gente sabe muito bem. Mas é um absurdo querer modificar dessa forma. Querer censurar as pessoas dessa forma. Eu sempre falava realmente que as redes acabam bloqueando, acabam segurando o nosso conteúdo de forma inexplicável. E agora a gente começa a entender um pouco que funciona. Verdade. Deixa o like, gente, no vídeo. E compartilha, senão eles não vão entregar esse conteúdo, hein? Compartilha, por quê? Porque senão não é entregue. Quando vocês interagem aí com o conteúdo, meio que obriga a plataforma a entregar. A gente tenta, né, fazer com que ela... Verdade. Mas, por exemplo, esse vídeo meu aqui, não sei se vai chegar para você. Tomara que chegue. Porque mostra, mais uma vez, escancara, arranca, sim, a máscara de um grupo de televisão que a gente sabe muito bem como eles atuam. Não é novidade para ninguém, mas agora, quando fica comprovado através de e-mails, de conversas, dentre outras situações... Não tem escapatória. A gente vê que realmente há onde essas pessoas são capazes de chegar para chegar ou para tomar o poder. Eles lutam e trabalham por isso o dia todo. E não tem esforços e nem consequências para isso. Compartilhe o vídeo, deixa a curtida. Olha o que vai acontecer. A gente pesada começou a rolar mesmo ladeira abaixo. E a cada momento que passa, ela é mais velocidade e fica difícil de ser contida. Ao que parece, já é de comum acordo na atmosfera de Brasília que a situação não pode passar em branco. E o que significa isso? O jornalista Alain dos Santos voltou a ter uma certa notoriedade na plataforma X. Um pouco mais discreta, é verdade, mas teve. Ele fez uma live onde expressou um pensamento muito curioso de acreditar que o ministro do Supremo deverá ser sacrificado pelo bem e continuidade do sistema. O jornalista disse, aspas, Minha aposta é que o próprio sistema vai sacrificar o Alexandre de Moraes para se manter ileso. Se eu estivesse numa roda de esquerdistas aqui e agora, se eles não estivessem sendo gravados e ao vivo, todos eles iriam concordar comigo. Fecha aspas. Alain dos Santos está exilado nos Estados Unidos porque teve ordem de prisão expedita e pelo que estamos vendo, a temperatura está aumentando a cada segundo e fica difícil não olhar sobre esse prisma ou sob esse prisma. É mais fácil cortar um dedo e salvar o corpo do que deixar se perder tudo de uma única vez. O sistema ou esquerda, como quiser chamar, passou muito tempo trabalhando para conseguir o que tem hoje, mas deixou falhas, rastros, porque não contou com os imprevistos, com a fraqueza de certos e novos componentes para o plano de liderança sem fim. Não contou e a corda ruiu. Como consertar agora um estrago desse tamanho? Como? Não adianta vir com narrativas construídas em cima da hora para tentar desqualificar a gravidade do problema. Não se trata de manhas ou caprichos de um menino mimado? Não, de maneira alguma. Será que ainda não deu para perceber? Elon Musk que não é só o dono da mais influente, acessada, clara e importante rede social disponível hoje no mundo? Não. Ele é também o cara de maior respeito e confiança de todas as agências governamentais americanas. Isso, 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 isso. mas era dessa careca do Alexandre de Moraes deve estar toda ferida de tanto ele coçar. Meu Deus. contato. Ou seja, você acha mesmo que um homem assim, desse tamanho, vai simplesmente se dar o luxo de perder o seu tempo para brincar com uma coisa tão séria como as acusações que anda fazendo contra as ações de um ministro do Supremo? Claro que não. E sendo assim, que chances você acha que o outro lado dessa disputa tem? Ele disse que conta com provas irrefutáveis. Se ele estiver blefando, ele está enrolado, mentiu, desrespeitou e pode ter de pagar caro por isso, o que sair desse caso a respeito dele estará amplamente divulgado em todo o mundo, inclusive na rede social dele. Afinal, não é ele quem diz que ali não há censura? Pois é. Para estar tão seguro assim sobre o que anda dizendo é porque ele deve mesmo ter a bala na agulha. E é o que nós vamos ver. Agora vamos fazer um exercício simples de futurologia, como os ministros do próprio STF gostam de dizer. Supondo que Elon Musk mostre mesmo os tais e-mails assinados pelo ministro Alexandre de Moraes. Uou! Aí nem o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é verdade. Não tem escapatória. Porque aí vai ser um claro flagrante de desrespeito à Constituição por alguém que deveria resguardá-la. Vai ser crime de censura e perseguição. Como será o procedimento do senhor Pacheco? Caso isso seja verdade? Não vemos saída se for tudo mesmo? Verídio. Então, em se tratando dessa hipótese, que fique bem claro, as manifestações contrárias podem ser compreendidas por alguns agora, como o jus esperniandi, que é o direito que o acusado tem de se revoltar, de se esperniar, de se debater diante do óbvio. E se for óbvio mesmo, o sistema estará diante da escolha de Sofia, quando terá de decidir sobre o que fazer para salvar os seus interesses? Ou seja, cortar um dedo e salvar o corpo ou salvar o ministro e, de fato, foi construído até hoje ir para o brejo. Isso é o que estão dizendo pelos corredores do Congresso Nacional. Mais essa agora. Verdade. Ditador. Nos últimos dias vimos a revelação dos Twitter Files Brasil feito pelo jornalista americano Michael Schellenberger em conjunto com David Agap e com o jornalista Elieira Júnior. Ali, senhor presidente, eu, eu, deputado federal Marcel Van Hatten, eu, que estive incluído como um dos monitorados por Alemano Moraes. Mais um. pelo Tribunal Superior Eleitoral. Um. Meu Deus. Um milhão de brasileiros censurados. Algo que a Constituição proíbe. A entrada muda de Elon Musk. O dono muda tudo. O antigo Twitter hoje X nessa discussão traz esperança para os brasileiros. E traz também uma desconfortável situação para o ditador Alexandre de Moraes e para seu sócio Luiz Inácio Lula da Silva. a desconfortável situação de ao serem desmascarados terem de decidir se aos olhos do mundo continuarão sendo vistos como os ditadores e tiranos que são ou se voltarão atrás e permitirão ao Brasil mais uma vez voltar a viver em paz. É triste que tenhamos chegado nessa situação senhor presidente e é por isso que eu clamo aqui para que a CPI do abuso de autoridade que já tenha 171 assinaturas de parlamentares que se mobilizaram contra a censura contra o bloqueio de contas e contra a morte contra a morte de Clériston Pereira da Cunho Clezão cujo falecimento ocorreu na cadeia na papuda porque o ministro Alexandre de Moraes preferiu ignorar por mais de dois meses a opinião da Procuradoria Geral da República pela sua soltura até morte teve que ocorrer para que finalmente obtivéssemos no final do ano passado as 171 assinaturas e agora senhor presidente deputado Arthur Lira é sua responsabilidade abrir esta CPI para que ela possa começar a trabalhar é senhor presidente irônico aliás hipócrita que a esquerda reclame do X do bilionário Elon Musk mas use deputado Afonso Rã os seus serviços prestados na rede social para lhe fazer as reclamações o gigante bilionário Elon Musk faz novas declarações e sinaliza para o mundo que doa a quem doer e custe o que custar o empresário está disposto a passar o Brasil a limpo sim chegou a hora da verdade vai ser levantado o tapete da moralidade brasileira e Musk garante que está munido de provas que há muita sujeira camuflada ali de baixo Musk está disposto a escancarar para todas as nações do planeta o que aconteceu e o que acontece aqui a denúncia é gravíssima e a notícia caiu como uma bomba em Brasília o senhor está nos ameaçando bandido autoridades estão com os nervos a flor da pele não deveriam afinal de contas estão sempre enfatizando na mídia que seguem a risca o que manda a constituição brasileira quem não deve não teme deveriam agradecer enaltecer Elon Musk por essa grande oportunidade que estamos tendo de mostrar para o mundo que o Brasil é um país corretamente democrático autoridades de inúmeros países que tem tratados importantíssimos com o Brasil estão apreensivas com o que poderá ser revelado tratados estes só foram firmados diante da certeza absoluta de que estavam compactuando com o país que respeita os direitos humanos e que honra suas leis aqui está a lista dos sete países onde a plataforma de Elon Musk não pode operar são países que coincidentemente são comandados por regime totalitário como é o caso do Irã e da Coreia do Norte por exemplo aquela bola que bateu na trave e bateu fora e foi dado o gol eu contesto até hoje só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo é assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar as eleições Elon Musk declara que o ministro Alexandre de Moraes que por sinal presidia o TSE durante o processo eleitoral mantém hoje o presidente da República do Brasil na coleira é uma declaração muito grave e ela não saiu da boca de qualquer um estamos falando do segundo homem mais rico do mundo responsável por exemplo em colocar inúmeros satélites em órbita do planeta Terra e é do conhecimento de todos que os satélites controlam o GPS e o GPS controla o mundo diante do exposto aqui uma coisa é certa o Brasil jamais será o mesmo a partir do desfecho dessa história este foi o vídeo de hoje não se esqueça antes de sair do vídeo deixe o seu like comente e compartilha para que este vídeo alcance mais e mais pessoas para que elas possam também saber da verdade graças e paz amados até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí